Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia! Imagens aéreas da Cidade do Samba. Cidade do Samba tem 92 mil metros quadrados, minha gente. É equivalente a 10 campos de futebol. E às vezes a gente tem que pegar uma caronia, né? Porque é dose andar aqui o tempo todo, viu? É muito longe de tudo. Agora, eu aproveitei o motorista Patrick, que está me dando essa carona. E nessa conversa aqui, já descobri também que ele é pagodeiro, tem um grupo. Inclusive, vou pedir aqui de surpresa pra ele. Sabe cantar o samba da Viradouro? Arro boboi, meu pai, arro boboi também. Desfila seu axé na alma e no coro. Derrama nesse chão a sua proteção pra vitória da Viradouro. Olha aí, foi pego de surpresa, como dizia. Quem sabe fazer um vivo. Ok, eu vou descer. Vou descer, sabe por quê? Eu estou ouvindo, ó. Bateria do mestre Cissa. Aqui que a gente entra, ó. Vamos entrar aqui, Alex? Pra mostrar? Oi, pessoal. Oi. Olha lá. Olha aí. São Paulo não está rolando firme aqui. E aí, galera. Então, já, já, tem tudo isso, tá? Daqui a pouquinho. Agora eu vou chamar o Milton Cunha. Onde é que você se empiou, Milton Cunha? Aplausos. 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 Mari, estou me sentindo Clóvis Bornai. Alegoria número três. A tribo das mulheres agogis. As caçadoras de elefante. Olha o elefante lá no meio. E aqui, a bela Kelly dançando guerreira africana da Viradouro. Eu estou embaixo das panteras sagradas que ficam no avancer do carro. Um carnaval de Tarcísio Zanon homenageando o Pacto das Mulheres Negras. Um matriarcado que viaja para o Brasil em Salvador e funda o culto ao Vodum Arroboboio Dambê. Um carnaval tributo a todas as mulheres do mundo. E Chica, funcionária do Barracão. Chica querida, bacana trabalhar na Viradouro. Que ótimo trabalhar. Uma família que abraça a gente, que dá oportunidade. E mostra se belo trabalho, né? Belíssimo. Belíssimo. Tributo a mulher negra. O que tu achas? Uma vez eu falo, espetacular. Nós temos sempre que exaltar. São mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras. Que saem mesmo do lá para trabalhar, para poder trazer o seu alimento. Elas merecem ser e não ser tidas na avenida. Elas merecem. Fabinho Júdice, como é que está a mulherada aí no Barreto, Niterói? O Brasil mais a vida no mundo. Milton Cunha, mulherada, está poderosa aqui na Praça do Barreto. Estou aqui com as baianas maravilhosas. E olha só, presente também aqui, passistas. Futuro da viradora aqui, ó. Escola Mirim, futuros passistas. Futuros aqui, ó. Mestre Sala e Porta Bandeira. Olha quanta gente. Claro que a bateria não pode faltar. Interpretes e ritmistas. Casais. Escola Mirim, terceiro casal. Agora eu vou falar com as poderosas aqui. Cecília, 48 anos de viradora. O que que é ser baiana? Baiana é uma tradição. É a tradição da viradora. Eu amo muito, adoro. Apaixonado. Parabéns. O que que é? Wanda, fala para mim. O que que bate no coração para ser baiana? Ah, é o rodar, né? Essa brincadeira, esse gingado. É tudo muito bom. Mery. Bom dia, gente. Tem algum segredo, meu amor, para ser uma verdadeira baiana? Tem algum segredo maravilhoso é carregar essa recepia. Essa cultura toda. Esse axé que toda baiana tem. O que que a baiana tem, a gente já sabe. Vai mostrar bonito também na avenida. Essa é a Viradouro. Praça do Barreto lotada. É a comunidade presente. Mariana Gros. Fabinho, continua aqui no samba. A bateria do mestre Cissa chega mais. Mas vamos aproveitar, né? O homem está aqui. Você sempre prepara uma surpresinha. Esse ano, qual é a surpresinha? Temos duas surpresas. O Jatabaque, o reflão do meio e lá no reflão de baixo. Daqui a pouco ele vai mostrar. Ele falou, mas eu quero é ver e ouvir. Então, daqui a pouco aqui no RJ1, estaremos de volta. Eu e mestre Cissa, a bateria em todo mundo. É o terra, pra você. Ah, eu também quero. Eu e todo mundo de casa, né? Cissa prometeu, vai ter que cumprir. Até daqui a pouco, Mariana. Bom, por aqui a gente fala sobre uma oportunidade. Eu vou deixar você chamar a Mariana. Vamos lá, Mariana Gros, que é novinha e tá lá se divertindo. Edmilson, Elter, vocês estão com imagens aqui do quarto andar do Barracão da Viradouro. Vamos apresentar agora a família Santos. Uma família inteira, praticamente, de aderecidos. Não tô brincando, não. Olha aqui. Esse é o Biano, que começou essa história. Ali tá a Gabi, que é sobrinha do Biano. Ali tá o seu Antônio, que é o pai do Biano. Tem até o cunhado do Biano aqui, que tá mais escondidinho pra lá. Olha lá. Olha o cunhado. Dá um alô, cunhado. Aê! Ó, Biano, é importante a gente mostrar essa relação de uma família inteira com o Carnaval, porque é daqui que vocês tiram o sustento. E eu já soube, seu Antônio me contou, que você fazia desenhos quando eu era criança, desenhos de figurinos e tal, não é? Eu tô aqui, tô aqui pegando o axé das Baianas. Agora, aqui é a terra. Mas e o futuro, Dilma? O futuro está na mão das nossas crianças. Vem, criança! Vamos mostrar! Olha a criançada chegando aí. Que lindo! Essa aqui é a parte da Escola Mirim, que há 15 anos não estava lá. A gente me fala o seguinte, o sonho realizado depois de 15 anos que não tinha, né? Isso! Agradecer ao presidente, realizar o nosso sonho. A Escola Mirim tá aí! Vamos, gente! Agora eu quero saber o seguinte, será que dá tempo ainda pra esse pessoal tudo participar? Pedro, vem cá! Como é que faz pra participar? Pra desfilar nossa boca aí com a Virando Esperança, basta ter de 6 a 21 anos e fazer sua inscrição terça-feira, 18h30, na quadra da Viradora. Quero saber se a criançada tá boa mesmo. Chega aqui, Alexandre! Quem que é sério que a Januzzi aí? Eu! Quem que é preciso fazer então pra chegar lá? Samba! Que mais? Ser estudiosa! Fala pra gente de novo, como é que é? Ser estudiosa, respeitar os pais e as mães, agradecer muito a Deus! Oi! É isso aí! Aqui, ó! A Viradora toda aqui já entrando já no clima, né? As baianas aqui maravilhosas. E é isso, né? Essa serpente, ó! Depois vai chegar lá! É! 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 É nóis aqui, Elter! Astral lindo! Crianças lindas, baianas lindas, tudo muito bacana! Até daqui a pouco, Fabinho! Tchau! Eu fico por aqui, mas ela e a Viradora continuam lá na Cidade do Samba, Mariana! É! Eu tô aqui desviando suas lanças! Essas guerreiras minhas, elas são as Mulheres do Rei! Tchau, tchau! Aqui, ó! Baianas! Só no giro, na beleza! Velha guarda! E também aliatíssimas, roupas puxadas! E esse casal, hein? O que dizer desse casal? Ruth Julinho! Há 17 anos! Dançando juntos! Com o pavilhão da Viradouro! Vou conversar com ele! Claro! Aqui! Sempre aquele mistério, mas uma palha assim, uma dica da fantasia! Remete a nossa ancestralidade! Ah, já é alguma coisa! Agora, Ruth, a dança, disseram pra mim que a dança também tem um ritmo diferente, assim, ó! Ela é tradicional, mas foi o movimento da serpente! Movimento da serpente? Nunca vi falar agora! Vamos ver! Tá aí, Ruth Julinho! Agora a comissão de frente aqui também, aproveitando! Priscila Mota, Rodrigo Neck, os coreógrafos! Então, novidades? Ih, Mari! Bom, galera, já é carnaval, né? E o que não é segredo pra ninguém é que a gente já tá ensaiando muito até de manhã! A gente praticamente acabou de sair daqui, tomou café, voltou pra Viradouro, lá, pia na avenida! Agora, vocês estão ensaiando muito o quê, Rodrigo? Ó, o que não vai faltar? Força, encantamento e uma pitada de magia, hein? Magia na comissão de frente da Viradouro! Fica a dica! Agora, onde está você, meu amigo Milton Cunha? Ah, Fábio Jutz! Antes do Fábio Jutz! Fábio Jutz! Mariana, somos todos amigos! Tô aqui também na magia da Praça do Barreto, pertinho da quadra, com as Baianas maravilhosas! Viva as Baianas! Axé! Mas não tem mais, muito mais aqui, ó! Terceiro casal, Mestre Salle Porta Bandeira, também o futuro aqui da Escola Emirim. Vamos começar aqui com João e Duda. João, qual o grande trunfo de vocês esse ano? A Porta da Comunidade vai trazer o título de volta pra Niterói, com certeza! Vamos, Duda! Com esse enredo maravilhoso! É, e o futuro tá aqui presente também, João e claro! João, por que que você quer ser o Mestre Salle? Por que é uma honra defender o pavilhão da minha escola de coração! Bonito! E você, Clara? Por que é meu sonho bailar pela Sapucaí com a Viradora! É, agora tem mais, olha só! As nossas passistas e passistas maravilhosas, olha só! Muitos, inclusive, já estão desfilando na escola! Yasmin e também Aisha, rainhas da bateria maravilhosas! Mestre Caio, vamos dar uma pausa, vamos dar uma pausa, vamos dar uma pausa! Vai, Robertinho, no cavaquinho! Agora vai chegando ela, vai chegando ela, vai chegando essa! Essa é a cobra, essa é a serpente, vai dar certo? Como é que vai ser? Com certeza, com a benção de Dambê, nós seremos campeões! Isso aí, vamos no samba! Eis o poder que rasteja na terra! Luz pra vencer essa guerra! As baianas maravilhosas! Lindas! É isso aí, Mariana! Viradouro com tudo! Júti, a gente não desfila, né? Mas a gente tá aqui, desfilando praticamente, que é um samba inteiro! Parece que a gente tá na Marquês, tá com cair, sem bandeira! Olha aí! Ela tá no piquinho! Lá em cima! Vamos andar um pouquinho, olha aí! Ó! Vai apostando! Só os cacete! Aqui, ala por ala! Veio todo mundo, minha gente! O Barreto... O Barreto baixou aqui! Olha lá! Baianas! Guerreiras! Comissão de frente! Vamos procurar o Milton Cunha! Onde está você, Milton Cunha? E já que o enredo é cobra, não se fala em outra coisa! O carnavalesco cobra que abriu um perfil fake na rede social pra acabar com as outras escolas e só elogiar dele! Mestre Cissa, o carnavalesco cobra é viradouro? Não! Já sei que, Nilson! Essa cobra aí é um frio de cima! A história de... Matou a cobra! Mestre, parabéns pelo senhor ser o homenageado dos 40 anos de Sapucaí! Parabéns! É um orgulho, uma honra eu fazer parte dessa história! É um privilégio estar aqui! Parabéns, mestre! Parabéns! Zambando! 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 Ei! Zambando! Ui! Ui! Olha a cobra! Cobra! Quem é você? Elaquiou! Elaquiá! Elaquiou! 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 Alô São Gonçalo! Vamos lá! A hora é esta! Bander da Voz Pires! Vamos com o Samba! Música 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 Música